Jornal Jangadeiro, Band News FM, 101,7, Fortaleza. Jornal Jangadeiro, debate. É isso, mais uma vez, trazemos ao debate aqui no Jornal Jangadeiro, na Rádio Jangadeiro, Band News FM, a atuação do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores. O assunto voltou à pauta após a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, um parlamentar em exercício de mandato, mas que também foi o mais votado no seu estado. A justiça tem interferido nos outros poderes? Em paralelo, segue uma tramitação na Câmara, um projeto do deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, de criar a CPI do Abuso de Autoridade, justamente para investigar a atuação dos ministros, que, segundo a legenda, cada vez mais brasileiros enxergam o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral como fontes de ilegalidades, inquéritos abusivos, intimidatórios, favorecimento também de alguns e perseguição de outros, além de decisões motivadas por ressentimentos pessoais e desejos de vingança, de acordo ainda com a legenda. E também que a cassação do deputado Dallagnol mostra que os integrantes das Cortes abandonaram o objetivo de justiça. Mais recente, o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, iniciou um movimento no Senado e tem procurado outros parlamentares para tentar criar a CPI do STF. Esse assunto foi divulgado pelo jornalista Cláudio Humberto, do Grupo Bandeirantes. E aí, os ministros têm ultrapassado limites? A justiça está ameaçada? Quem é que fiscalizaria os ministros? É o que nós vamos debater hoje, com a participação, a quem a gente já agradece, do advogado Edmilson Barbosa, que também é doutor em Direito Constitucional e também advogado João Henrique. Doutor Edmilson, doutor João Henrique, muito bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da FM Jagadeiro, Sistema de Comunicação Band News. E lembrando que você pode acompanhar o nosso debate pela rádio, o Jagadeiro Band News FM 101,7, mas também pelo YouTube, com imagens. No YouTube, no Twitter e no Facebook do Jornal Jagadeiro. E participar também pelo nosso WhatsApp ou lá no chat do YouTube. O número do nosso WhatsApp é 98154-3814. Gostaria de começar aqui com o doutor Edmilson Barbosa, perguntando o que é que o senhor acha, doutor Edmilson, dessas CPIs. E se de fato elas têm aí uma possibilidade de avanço. Bom, para nós, pelo menos para mim em particular, está muito claro que essas proposituras, elas são fruto da irresignação política de segmentos que foram derrotados na última eleição e que estão se insurgindo contra uma série de investigações que visam apurar a responsabilidade desses grupos, sobretudo do bolsonarismo. Veja que os atos do dia 8 de janeiro revelaram a tentativa de um golpe de Estado que implica na maior gravidade da apuração desse fato. E esses grupos que foram derrotados na eleição tentaram impor, chamar uma CPMI dos atos antidemocráticos quando eles próprios foram os motores, os incentivadores desse ato golpista. E agora se vê em uma situação em que eles lutaram para a instalação de uma CPI na qual os possíveis culpados são pessoas do seu espectro político e se vê agora em uma situação em que eles próprios estão sendo investigados ou seus correligionários simpatizantes dos movimentos que encabeçam. Então, a cassação do deputado Doutor Dallagnol, pelo menos para mim, já era até uma coisa espiritual. Era uma questão de menor complexidade. Ele tinha processos administrativos que estavam na iminência de serem abertos. E a lei do Fischling é uma lei muito simples. Ele certamente, a meu viso, era inelegível. E com isso, esses grupos tentam novamente pautar a opinião pública com uma tentativa, vamos dizer assim, frisola na abertura de comissões parlamentares de inquérito. Doutor João Henrique? Bom, vamos lá. Falando sobre a CPI do STF, o que a gente busca nisso tudo é uma investigação mais apurada do que está realmente acontecendo. diferente do que o doutor Edmilson falou, eu entendo que não é uma irresignação dos bolsonaristas, mas eu acho que é uma irresignação da sociedade brasileira como um todo. Inclusive, o pessoal da esquerda, da extrema esquerda, era irresignado com o STF. Basta ver o partido PCO, que criticou bastante, claramente, o Supremo Tribunal Federal. Está certo? Então, assim, é uma questão, eu acho que, ampla, geral. O que está acontecendo é que as instituições merecem respeito. Isso é um ponto. O STF merece respeito. O Supremo merece respeito, os ministros merecem respeito. Porém, está havendo excessos. A questão do 8 de janeiro, que aconteceu recentemente, ela foi uma questão muito discutida. Quero imputar isso a bolsonaristas. No entanto, pelo que pudemos observar de imagem, de vídeos, isso não partiu de bolsonaristas, isso partiu de algo organizado para poder justamente causar esse impacto e criar uma narrativa. O Dallagnol, infelizmente, ele foi caçado por algo que ele não fez. Ele foi caçado, ele foi julgado como, assim, por algo que inexistiu, ou uma suposição que poderia raramente acontecer e que, eventualmente, levaria à caçação dele no futuro. E, de fato, foi um processo muito esquisito que prescreveu porque deixou transcorrer todo o período eleitoral. Mas, assim, estamos discutindo aqui o STF. E o STF, ele está cometendo abuso, ele está cometendo excessos e está violando a Constituição, violando princípios constitucionais que devem ser respeitados. E essa violação não incomoda só bolsonaristas ou o pessoal da extrema direita ou o pessoal da esquerda ou o pessoal da extrema esquerda. Incomoda toda a sociedade. Porque, no momento em que eles ultrapassam, eles começam a legislar, eles se tornam um superpoder, isso incomoda a instituição Brasil. Isso incomoda porque eles estão violando a Constituição. Então, essa é a razão da importante CPI do STF. Então, doutor João Henrique, na sua avaliação, os integrantes das alta corte, inclusive, em especial, claro, a nossa pauta de hoje do STF, estão avançando aí nas suas prerrogativas? Isso que tem que se investigar. Esse é o fato que tem que se investigar. Se estão ou não avançando nas suas prerrogativas. Doutor Edmilson, o senhor acredita que sim, já há sinais desse avanço ou não? Isso também deve ser pauta dessa investigação, dessa CPI? Não, eu entendo que o STF tem tido uma atuação escorreita, sobretudo, desde a pandemia para cá. Se não fosse pelo STF, acho que o prejuízo humano que o Brasil sofreu em torno da pandemia seria incomensurável. foi graças à doação do STF que obrigou o governo a adquirir vacina e a adquirir e a pautar a atuação do Ministério da Saúde. então o STF também impediu que o tão presidente Bolsonaro governasse por decreto durante aquele período de incolumidade da saúde pública e vem tutelando os agentes do Estado da melhor, pelo menos de forma republicana, da melhor forma possível, conferindo o direito de ampla defesa. Agora, ninguém está acima da lei. O STF tem tido realmente uma postura rigorosa por parte da apuração de responsabilidade dos nossos agentes públicos, respeitando limites. Agora, o que me parece é que os setores afetados com essa atuação não querem ser responsabilizados, não querem a responsabilidade pela prática de atos que são ilícitos, né? Então, o STF, ele, na realidade, ele defende a Constituição, ele expressamente, a Constituição, o elege como sendo o guardião supremo da Constituição. Então, não há que se falar aí em uma invasão por parte do STF no território da política. Ao contrário, me parece que os grupos derrotados na última eleição querem levar para o poder judiciário ou arrastar o judiciário, o STF, para a arena política, para poder, vamos dizer assim, mobilizar a sua massa de apoiadores. Doutor Edmilson, discordo veementemente do senhor, né? O STF se lançou na arena política. Há de observar quando estávamos discutindo o voto auditável, o STF foi para dentro do Congresso Nacional fazer lobby, fazer lobby para que se fosse rejeitada a PEC, entendeu? Então, a gente está jogando, não, a gente está jogando justamente porque o STF se inseriu na arena política. O STF está legislando, está criando leis, está se excedendo, tá? Então, assim, a gente deixou de fazer uma interpretação do direito penal mínimo para fazer uma interpretação extrema do direito penal. A presunção de inocência, ela parece que só vale para quem interessa o STF. Ela não vale para o Anderson Torres, ela não vale para o pessoal que incidisse na direita. Ela só vale quando a gente fala de pessoas que foram retiradas da cadeia para poder concorrer à eleição. Então, a gente tem que observar esses atos do STF e eu acho que isso que deve ser investigado, esses são os pontos de investigação. O STF, durante o governo Bolsonaro, impediu que ele domiasse o diretor da Polícia Federal, uma prerrogativa do presidente. Ele se inseriu dentro do Executivo, ele atrapalhou o Executivo. Então, Gonçalves Dias, no dia 8 de janeiro, quando pegou, acolheu as pessoas que supostamente eram manifestantes, né, que se duvida muito, a gente acha que isso é uma questão orquestrada, ele não foi preso, ele está solto até hoje. Não teve a prisão preventiva do Anderson Gonçalves Dias, enquanto o Anderson Torres foi quase que, digamos assim, torturado pelo tanto de tempo que passou a prisão. Tentando arrancar do Anderson Torres algo que não existia. É um absurdo. Então, a gente tem que olhar que o STF, ele tem um viés político, ele se jogou, não o STF, o ministro do Supremo, as pessoas do ministro do Supremo, que os ministros dizem, se não, eles devem se pautar pela justiça. Mas as pessoas, elas têm um viés à política política, talvez por quem os tem nomeado, eles não se julgam suspeitos em determinadas ações, eles mesmo sendo advogados de partidos políticos, eles atuam no julgamento de ações contra esses partidos políticos. Tudo isso incomoda a sociedade. A sociedade está incomodada por esses fatos e esses fatos deveriam ser investigados. é justo sejam investigados. A gente, quando fala do STF, a gente tem que ver que a Lava Toga em 2019 não ocorreu. Era importante que em 2019 a Lava Toga tivesse transcorrido, que era a CPI que era para investigar o STF. E hoje a gente está reabrindo esse pedido de CPI com essa intenção de investigar atos, investigar atos para poder saber o que está acontecendo. O Senado parece que tem medo. O Senado hoje está composto de pessoas covardes que se negam a tomar qualquer movimento, a movimentar contra o STF. Isso, a gente tem que pegar e atuar. Então, a CPI é importante porque a CPI é um instrumento das minorias, um instrumento da oposição e nesse momento específico, ele deveria servir para atuar nessa investigação para que o Brasil não seja vítima de algo grave, algo que pode comprometer todo o nosso futuro. Está desligado, Yuri, tem o microfone. Aproveitando aqui e fazendo a pergunta para os dois, começando pelo Edmilson, você acha que essa, vamos colocar entre aspas aqui, invasão por parte dos ministros em assuntos do legislativo não é culpa dos próprios parlamentares? a quantidade de judicialização de casos, inclusive os casos que poderiam ser resolvidos no próprio parlamento. Você não acha que isso também parte muito da questão dos próprios parlamentares? Perfeitamente, Yuri. Você foi muito feliz na sua colocação. Então, você está apontando para um fato que é observável não só no Brasil, mas em outros países do mundo ocidental. Então, muitas vezes, a política, ou melhor, os políticos, eles preferem transferir para o poder judiciário problemas que poderiam ter sido resolvidos, encaminhados pelas casas legislativas. Essa realmente é uma observação que se diz muito em torno do ativismo judicial das cortes constitucionais. Primeiro, observar que as cortes constitucionais, elas ganharam um contorno jurídico muito forte depois da Segunda Guerra Mundial, em que o judiciário passou a ser chamado, a ser dotado de competência para dizer o direito em muitas questões que antigamente eram tidas como questões políticas. mas o judiciário não resolve questão política. Questão política é resolvida por políticos. O judiciário resolve questões jurídicas com consequências políticas. As consequências são políticas. Mas, uma vez que o texto constitucional prevê uma competência, prevê a criação de um direito, aquilo se torna um direito subjetivo, aquilo passa a ser tutelado pelo poder judiciário, sobretudo na atuação de uma corte constitucional, uma corte da estatura do Supremo do Tribunal Federal. Então, muitas vezes, o Supremo é chamado a atuar sobre questões que os agentes políticos se demitem do papel de resolver. E, por força da quadratura, da arquitetura constitucional que nossa carta de 1988 deu ao poder judiciário, então, o STF faz o uso da sua competência, dizendo o direito no caso concreto. Agora, isso não é uma invasão ilegítima, isso está previsto no texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então, todos devem obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os mais altos mandatários da nação, o presidente da República, tem que se curvar às decisões do Supremo Tribunal Federal, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Fernando Henrique, seja quem quer que seja. Então, a decisão do STF é soberana. O Supremo não acerta sempre, mas é quem erra por último. Então, nós temos que obedecer a essa quadratura que foi estabelecida pelo Constituinte de 1988. E, realmente, a classe política gosta muito de jogar para a plateia. Então, diferentemente do meu colega de debate, essa atuação do Supremo, ela não estarece em nada a sociedade. Estarece aqueles que estão sendo, vamos dizer assim, afetados pela sua escorreta atuação. No caso aí, são setores que foram derrotados na última eleição presidencial. Sobretudo, o bolsonarismo, que agora está sendo investigado e julgado. Pronto. Apesar de dizer que o STF não está se emiscuindo na política, ele acabou de assumir que faz militância política. Então, assim, acaba que a minha tese já foi confirmada. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quem estava usando o STF para poder trabalhar politicamente nunca foi o bolsonarismo. Nunca foi o bolsonarismo. Ao contrário, Bolsonaro foi vítima, foi vítima de inúmeras ações no STF. Tudo o que ele fazia, alguém apresentava alguma ação e o STF ingressava. Não, não pode, esse cara não pode ser diretor da Polícia Federal. Não, esse cara não pode ser ministro. Então, assim, essa perseguição política pelo STF partiu, né, de partidos de esquerda, partidos da extrema esquerda que se aproveitavam dessa situação para poder, justamente, atrapalhar o governo Bolsonaro, atrapalhar o presidente Bolsonaro em todas as suas ações. Esse é um fato. Esse é um fato. E quando a gente fala que o que houve é realmente militância política, basta ver o que eu já afirmei aqui. Eu já disse, quando estávamos discutindo o voto auditável, os ministros supremos foram no Congresso Nacional atrapalhar a votação, fazer lobby. Por que que eles foram lá? Até a gente chegar a suspeitar de que estavam ameaçando os próprios deputados, né? A gente fica com essa suspeita porque inúmeros deputados têm ações no Supremo. A gente tem que acabar com essa questão desse foro privilegiado porque isso acaba virando uma moeda em que os congressistas, senadores e deputados têm até medo de atuar contra o Supremo Tribunal e sofrer uma revaliação por parte do Tribunal. Essa é uma questão. Então, a gente tem que avaliar muito bem e essa é uma das razões pelas quais a CPI do Supremo Tribunal Federal deveria ser instaurada para que essa investigação fosse aprofundada e, de repente, até causar o impeachment de alguns ministros. E hoje, apesar do número de impeachment protocolizados, nenhum foi sequer lido, não foi aberto. Mas, João, o pedido de impeachment de um ministro do Supremo, ele não precisa passar por uma CPI. Aliás, quem tem competência para julgar, para abrir o processo de impeachment de um ministro do Supremo é o próprio Senado. O Senado Federal é, inclusive, o juiz do Supremo Tribunal Federal. O Senado não precisa criar uma CPI para investigar o Supremo sobre a necessidade de cair o ministro do Supremo se o próprio Senado é o órgão competente para poder aferir a responsabilidade, o crime de, o eventual crime de responsabilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso daí é jogar para a plateia, mobilização das suas massas, das massas que estão irresignadas com a responsabilização dos atos do campo político do bolsonarismo. Não faz sentido. Uma CPI do STF, certo? Ela afronta o requisito que é do fato determinado. Eu não posso julgar o STF. Eu tenho que julgar um fato específico. Isso aí é um factóide político. É, a quem compete ler o pedido de impeachment de um ministro dentro da CPI é o presidente do Senado. Até hoje, todos os presidentes do Senado são de esquerda. Então, eles se negam a estar lendo esses pedidos de impeachment. Então, a gente tem que abrir uma CPI para expor as entranhas do STF, para investigar fatos dos quais desconfiamos, mas que ninguém pode sequer falar, porque a nossa liberdade de expressão hoje foi cerceada. A gente vive hoje um inquérito das fake news, em que, se você falar qualquer coisa acerca do Supremo, você sofre uma retaliação, no qual os ministros do Supremo são os acusadores, os juízes e os promotores. Espera aí, como é que fica a situação? Então, na verdade, investigadores, promotores e juízes. Então, eles têm avocado para si um poder absoluto e isso deve ser investigado. Isso deve ser investigado. Por que a gente não tem acesso a um inquérito desse das fake news, que até levou o nome de inquérito do fim do mundo? Entendeu? Então, as entranhas têm que ser investigadas. A CPI é importante para investigar as entranhas. Eles, claro, que vão carrear uma abertura da CPI, porque vão desmoralizar um Senado que está dormindo em peça esplêndido, que não fazem nada. Tem verdadeiro medo. Eles demonstram medo para a sociedade. O que a gente ouve hoje dos senadores é só medo. A gente vê que eles têm medo dos ministros do Supremo. Eles têm medo de abrir um pedido de impeachment e ser retalhados. a CPI é importante por conta disso, porque a gente precisa expor. De fato, jogar para a pateia, porque hoje o Brasil talvez não saiba na integridade qual a quantidade e o tamanho desse monstro que se criou. E a gente precisa expor isso. Isso precisa ser exposto, isso precisa ser investigado. E sem a CPI não temos condições de investigar, porque os ministros do STF se blindam. Eis a questão. Agora 10 horas e 27 minutos, tem muita gente nos acompanhando aqui pelo YouTube do Jornal Jangadeiro, Jornal Jangadeiro Oficial, se você também quiser acompanhar, inclusive rever, fica tudo salvo lá. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas antes de ir para o intervalo, eu quero trazer aqui a observação para os nossos debatedores do Ricardo, nosso ouvinte que participa aqui também da nossa live. Ele comenta assim, de fato a CPI, entre aspas, serve, temos exemplo da CPI da Covid, que ao final houve prisões e punições, entre aspas, também. CPI é um mecanismo de distração no sentido de iludir o público em geral que acha que algo pode ser resolvido. Eu queria que os dois comentassem essa fala do nosso ouvinte, mas depois do intervalo, tempo da gente tomar uma água. 10h27. 10h30 agora, a gente volta com o JJ Debate. Antes da gente ir para o intervalo, eu trouxe aqui a colocação do nosso ouvinte, Ricardo Ebert, que fala exatamente sobre a instalação de mais uma CPI, nosso assunto de hoje, CPI do STF, que para o Ricardo é um mecanismo de distração. Queria ouvir aqui dos nossos debatedores o que eles acham desse posicionamento do nosso ouvinte. Começar com o doutor João Henrique. Pronto, ele falou que a CPI era um instrumento para iludir, né? Assim, a CPI, na verdade, é um ambiente de inquérito em que os parlamentares têm poderes parecidos com os juízes. Então, eles podem, como juízes e promotores, eles poderiam investigar, pedir informações, quebra de sigilo. Então, ela é um instrumento muito importante, principalmente das minorias, tá certo? Principalmente das minorias, porque dá o direito desse pessoal que foi eleito por uma certa representatividade da sociedade de investigar determinados fatos. Durante a história, tivemos diversas CPIs importantes, digamos a CPI da Petrobras, que foi muito importante. Hoje, a gente tem também transitando a CPI do MST, que está... Opa! O MST trabalha como se fosse uma religião para aquelas pessoas, né? Uma verdade é doutrinação e perseguição, tá? A gente tem a CPI do 8 de janeiro, em que a gente investiga, né? Apesar de que quem está... Muitos dos parlamentares que ali estão nem sequer assinaram a CPI, ou seja, nem sequer participar da CPI importante, que foi chamada pelo deputado, inclusive nosso conterrâneo aqui, o André Fernandes, ele... Ela não... Ela tem muitos parlamentares ali que não assinaram a CPI e foram colocados nela para investigar. O que atrapalha um pouco. Mas é importante de ter ambos os lados, inclusive para que ela permaneça, de certa forma, de forma... Sem haver uma... Uma representatividade de um grupo ou de outro, mas uma imparcialidade na investigação. Então, tem que ter de ambos os lados, chamar pessoas de ambos os lados. A CPI do 8 de janeiro é muito importante, por exemplo, que chame logo delegados, as pessoas que primeiramente participaram, para futuramente a gente chamar o ministro Flávio Dino e outras pessoas que também se comprometeram. Gonçalves Dias, que nem sequer foi preso, apesar do vídeo que circulou nas redes sociais. E existem muitas narrativas. Por que o pessoal ficou preso? Por que as pessoas foram presas por terrorismo? Onde está o notável saber jurídico de um ministro que prendeu pessoas por terrorismo? Então a gente tem que avaliar todos esses casos, tá certo? Então não é um mero instrumento para iludir, apesar de, como uma CPI da pandemia, da Covid, ela foi um negócio meio que para atrapalhar o governo, que chamava o tempo todo gente que estava trabalhando no governo, para, 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 assim, atrapalhar e causar e criar uma narrativa que no final das contas serviu para nada. Não comprovou simplesmente que Bolsonaro comprou vacinas que Bolsonaro se esforçou ao máximo para trabalhar pelas pessoas da Covid, né? E que Bolsonaro fez o que os melhores governantes do mundo fizeram. Trabalhou e mostrou seriedade na governança. Doutor Edmilson, eu queria também a sua consideração, mas já colocando aqui uma última pergunta para a gente ir caminhando para o fim do nosso debate, se vocês, de fato, acreditam que essas decisões estão pendendo mais para um lado. Doutor Edmilson. Primeiro, eu quero concordar com o nosso ouvinte, né? Dizer que essas propostas de CPI são diversionismo, certo? Isso é um exercício claro de distração, né? Isso daí realmente é algo que é feito para, dentro de uma retórica política de mobilização de massas para não deixar o bolsonarismo cair na sua capacidade mobilizadora, né? E o a CPI, ela não julga ninguém, né? A CPI é um instrumento que as minorias têm, né? De fazer com que as casas legislativas investiguem determinados fatos, esses fatos têm que ser fatos determinados, não se pode fazer devassa em nada, né? Ninguém faz devassa através de CPI, CPI é para investigar fatos específicos, é um dos requisitos para a sua instauração, né? E tem que ser durante um prazo determinado. E, a despeito da CPI ter poderes investigatórios próprios do poder judiciário, a CPI não julga ninguém como o judiciário julga. A CPI, ela faz uma, ela elabora uma investigação parlamentar e conclui através de um relatório e encaminha suas conclusões ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público que, por sua vez, adota, se for o caso, a instauração de um inquérito ou então processa a quem estiver com os indícios mínimos de materialidade, de autoria, né? Então, as CPIs, muitas vezes, elas são manobras da classe política para fazer diversionismo, distração, né? Veja só o caso da CPMI dos atos de 8 de janeiro, onde os setores ligados ao bolsonarismo, que empreenderam a tentativa de um golpe de Estado, né? É que foram os propositores desta CPI. O governo Lula que agiu, vamos dizer assim, de forma desinteligente, não apoiou a CPI e agora os bolsonaristas estão arrependidos de terem instalado a CPMI dos atos de 8 de janeiro, né? porque agora estão sendo investigados os seus agentes que estavam investidos em funções que foram estratégicas para a eclosão daquele movimento, agora estão se vendo na condição de investigar, mas não querem mais a CPMI, agora querem a CPMI do STF, né? E depois vão querer uma CPMI do próprio Senado, né? Um looping aí infinito de diversionismo e distração, né? Posso? Bom, ainda bem que o senhor disse que era diversionismo, né? Do jeito que a gente viu a CPMI, a CPI da Covid, né? Ali foi realmente diversionismo, ali foi um circo de horrores, né? Em que tentaram imputar o presidente Bolsonaro algo que ele, como se ele tivesse feito um terror, quando na verdade ficou comprovado que ele é um herói, né? Então, assim, a CPI foi realmente um diversionismo da esquerda para a mobilização das massas, para tentar montar uma narrativa que também, que realmente não deu certo. Já a do outro brasileiro, quem se diz vítima, né? Deveria ter ido atrás de investigar, mas quem se disse vítima não quis CPI. Quem se disse vítima não quis inquérito, não quis investigar, não quis buscar a verdade. Quem se disse vítima buscou abafar a CPI. No entanto, aqueles que foram realmente as vítimas buscaram a CPI e não há arrependimento nisso, não. Não há nenhum arrependimento nisso. E deve ser ouvido, deve ser ouvido Anderson Torres, deve ser ouvido todo o bolsonarismo, inclusive antes, porque eles precisam esclarecer fatos que depois devem ser perguntados para os possivelmente reais culpados por aquele atentado à democracia, atentado às instituições e atentado a inúmeras pessoas de bem que ali acampavam orando pelo país e buscando algo verdadeiro. Ok, é isso, agradecer aqui demais a participação dos advogados, o doutor Edmilson Barbosa, também o doutor João Henrique pela participação, discutimos aqui hoje a possível instalação, início de uma CPI no STF. Se você ligou o rádio agora, pegou a entrevista ali pela metade, o debate pela metade, quiser ver, rever e principalmente compartilhar, é só acessar o Jornal Jangadeiro oficial, inclusive tem uma pasta já separada, JJ Debate, para facilitar sua vida e você acessa esse conteúdo exclusivo. Doutor Edmilson, doutor João Henrique, muito obrigada, viu? Obrigado. Prazer é todo meu. Prazer, doutor Edmilson, mais uma vez, é sempre um prazer estar com o senhor. Você é uma pessoa muito educada, que a gente vê que tem conhecimento do assunto e é muito bom debater com pessoas assim. Obrigado, doutor João Henrique, da mesma forma. Obrigado. E o Jornal Jangadeiro também agradece, porque querendo ou não, isso acaba somando e adicionando muito aí, somando e trazendo muita informação para os nossos ouvintes.